Falando em Soteudo, tá, Filipão? Vou te dar uma notícia não muito alegre, não muito feliz. Mas, de repente, pode ser que essa notícia até mude, né? Na verdade, não é nem questão de mudar a notícia, mas é porque a notícia não significa algo fechado. Mas Soteudo é pedido por Odair Helman para que continue no Santos. Então, o Odair pediu para a direção Santista contratar o Soteudo, que hoje tem os direitos lá do Tigres. Ele está emprestado para o Santos. Mas essa novela, né, pode não, vai ter um fim agora na janela de julho. Fala, pessoal! Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês da VintiBet. Isso mesmo! A VintiBet te dá altas cotações para tu fazer aquela graninha marota. E não se esqueçam de utilizar o cupom NOTEG para vocês terem 100% de bônus. Vai lá no primeiro link do comentário fixado e utilizem o cupom NOTEG. Teve jogo do Palmeiras agora essa semana e eu fiz a minha fezinha por lá, cara. No Palmeiras é difícil tu errar, né? E conseguir fazer uma baita grana. A VintiBet é muito simples. Porque além de tu se divertir, tu ainda ganha dinheiro. É isso mesmo! Instale agora o aplicativo da VintiBet no teu celular e comece a jogar e a ganhar. Vai lá que nessa eu confio e nessa eu recomendo. VintiBet, faça a fezinha, joga e ganhe dinheiro. Seja o Santos comprando o jogador ou seja o Santos devolvendo ele para o Tigres e o Tigres ou ficando com o jogador ou negociando com outro. O Santos precisaria pagar hoje 4 milhões de dólares para comprar aí 50% dos direitos econômicos do venezuelano. O que daria aí 20 milhões de reais mais ou menos. O contrato de empréstimo do Soteudo com o Santos, como eu falei, vai até dia 3 de julho, que é onde abre a janela. Então 3 de julho, se o Santos não comprar, volta para o Tigres e o Tigres pode negociar com outro jogador. O presidente do Santos, o Andrés Rueda, ainda não conversou com o jogador sobre a permanência. Isso pelo menos divulgado na imprensa. Mas o acordo para adquirir o atacante já está amarrado no próprio contrato de empréstimo. Em abril deste ano, o próprio mandatário Santista explicou em uma entrevista coletiva que existe um acordo para uma compra parcelada pelo venezuelano com pagamentos anuais que seriam feitos pelo Santos ao Tigres. Mano, então eu acredito muito que ele vá ficar no Santos, que o Santos vai comprar ele. Cara, não tem como, tá de barbada, tá ligado? Tá de barbada, mano. Parceladinha ainda, tá ligado? Tá tipo o Orejuela para o Grêmio, aquela vez que o Romildo acabou não querendo, depois quis e o cara no fim era uma uva. Mas enfim, é o Soteudo, mano, tá assim ó, ó, comprem, parcelado, tá ligado? Pô, de barbadinha, um negócio barbada. Porém, porém, não tem nada certo ainda dia 13 de julho, que tá chegando, falta um mês e pouquinho aí, tá chegando, abre a janela e a gente vai saber o que vai acontecer. Eu queria muito ele no Grêmio, eu queria muito ele no Grêmio, mas acho que vai ficar lá pelo Santos, ô Felipe. O Soteudo Barbado, o Santos tá quebrado, né? Mas que nem dessa forma aí... Ah, será quebrado num nível de, é, de não conseguir pagar parcelado? Eu acho que não, né mano? É, eu acho que nessa forma aí, eu acho que eles conseguem, mas que eles estão mal... O Santos tá na Copa do Brasil ou já caiu? Já caiu, né? Já, deixa eu ter certeza. Não, não caiu. Bahia e Santos. Pois é, mano, o Santos tá até na Copa do Brasil, não tá quebrado, não tá quebrado. Não, quebrado não, eles estão mal. Estão mal, estão mal, estão mal. Mas a gente também tá mal, né? É, é, vamos por ela. Querendo ou não, a gente também tá mal. Mas, cara, então vamos, tem que pensar em outros nomes, mas o Michael, porque, cara, beleza, a gente vai resolver um problema. Provavelmente o Michael vai vir mesmo, mas a gente vai ter outro problema, né? O Bitello deve ser vendido. Então, a gente vai resolver uma conta, mas vamos perder outra, né? Então a gente tem que pensar nisso. Eu espero que a direção já esteja pensando, porque eu vou... Cara, o Bitello é difícil de segurar aqui, cara. Até que porque ele já tá com uma certa, uma idade avançada aí. Não, não é... Ou ele é vendido nessa janela, ou ele vai ficar... Ou vai ser mais difícil de ser vendido. Então, daí tu tem que apostar nele. Vai ficar por aí mesmo, ganhando grana, que não é ruim também pra ele. Mas se ele sonha com uma Europa, ele vai ter que sair agora. Porque depois vai ficar difícil. 24 anos, a Europa não quer mais saber, né? Não quer mais saber de jogador tão... Essa idade. A não ser que ele, sei lá, pegue uma seleção brasileira, comece a jogar muito a volta. Se destaque muito, ó. Daí só se for assim, mas daí é outra parada. Então, se ele quer ir pra Europa, ele vai ter que ser vendido. E, cara, aí vai ser difícil. O Soteudo seria um ótimo jogador. Se ele é Michel, Michel Soteudo e Luiz Soares no meio, né? Mas, cara, não sei. Acho que o Bitello vai ser difícil manter. É, realmente, mano. Realmente. Mas, enfim. Soteudo acredito que não vai vir. Eu acredito que ele não vai vir. Mas, vamos aguardar. Qual será o ponta, né, mano? Qual será esse ponta aí que o Grêmio vai contratar? Tem que ser muito estratégico. Porque o Grêmio não tá bem de grana, tem que ser um tiro certeiro. E, querendo ou não, o Soteudo acho que não seria um tiro certeiro, né, mano? Com problemas de lesões. A pessoa contrata o cara, fica meia temporada aí lesionado. Aí é complicado também. Mas, enfim. É um nome aí que também tá sendo estipulado aí, comentado, no Grêmio. E, querendo ou não, o Soteudo acho que não vai vir.